Minha gente, vamos falar agora sobre o sexo do bebê dele! Tivemos a revelação e tudo, a coisa mais fofa, mais gostosa do mundo. Aí como é bom fazer essa revelação, né? Ó, eu se eu tivesse feito o baby... Você fez essa revelação, Davi? Eu fiz. Eu fiz a maior expectativa do universo, mas eu já sabia que era um menino, tá? Eu já tinha sonhado, eu já tinha sonhado duas vezes, amiga, acredita? Juro! Como foi o chato? Fumaça, assim, aquelas coisinhas, maluca? O meu foi no tempo que tava no auge a história do balão, de se focar, né? Tava no auge a história do balão, eu entrei na onda da brincadeira do balão. Mas hoje em dia, se eu tivesse outro filho, eu não ia fazer essa revelação. Eu ia querer saber o sexo na hora. Por quê? Eu acho emocionante. Na hora? Imagina, na hora. Ah, na hora do papo? Na hora de ter o bebê. É. Passada. Eu ia ficar nessa expectativa até a hora do papo, né? Eu acho que mamães... Eu ficava muito curioso. Eu acho que mamãe de primeira viagem tem essa vontade de fazer aquela festa. De saber logo, eu também acho, é verdade. Saber logo, fazer a festinha, né? Isso, fazer a festinha. Comemorar com os amigos e tal, se entrar na vibe. Mas parece que a partir do segundo filho em diante, parece que as mamães já querem... A expectativa diminui. Diminui. É tipo isso. A expectativa diminui. É tipo o tanto faz, vindo homem, vindo mulher, tanto faz, né? Tem. Acredito que no primeiro filho a gente tem uma preferência. Tanto o homem, né, quanto a mulher tem uma certa preferência. Então, por isso que eu acho que a expectativa é maior. E no caso de João Gomes e a Ari Mirelle revelaram o sexo do primeiro filho. Achei linda a decoração. Olha como tava babado, gente. Foi lindo, foi lindo, né? Eles reuniram os amigos, os familiares. Tava todo mundo muito ansioso, porque o João Gomes tava postando nos stories, todos os bastidores e tal, aquela coisa. E ele tá sempre muito discreto na vida pessoal dele, né? É, só que aí, ela também tava postando, ela se arrumando, postou todos os bastidores. E aí, o vídeo da revelação mesmo, oficial, veio no Instagram dela, da Ari Mirelle, né? Todo mundo acompanhou pelo Instagram dela, que é o quê? É o Jorge. É o menininho. Ai, gente. É o Jorge. Eles falaram, os dois falavam um poema e de repente estourou uma fumaça azul. Sim, é menino. Ele botou na legenda, vem aí um vaqueirinho, o Jorge, hoje. Que fofuxo, gente. Ou era Jorge, ou era Aurora. Ai, dois lindos nomes, né? Eu gostei. Eu amei. Acho lindo a Aurora, o nome do afirado de uma amiga minha, inclusive. Um beijo, Dani. Lindo o nome. Agora, a avó vai ficar muito babona, né? E tão, diante de tantas polêmicas, disse-me-diz, não gosto da noja. Ai, que lindo. O auge é a fumacinha agora, né? E as fitas também. É, tem o auge. O auge é a fumacinha. Tem auge esse vídeo? Tem, Neto? Olha aí, vamos ver com auge. Será que vai ser um menino? Ou será que vai ser uma menina? Será que vai ser o vaqueirinho? Ou será que vem uma princesinha? O papai, ele acha que é uma menina. A mamãe, ela acha que é um menino. Mas, de todo jeito, vai trazer muita alegria. Não vai faltar amor. Não vai faltar amor. Não vai faltar colo se você chorar. Até o pirata tá ansioso pra você chegar. Aqui nessa família, todo mundo já te ama. Já tem vovó coruja. E vovô pra brincar. E vários titios e titios e tiquias vaginas. Deus mandou um presente. Um, dois, três. Deus mandou um presente. Oi, Gael. Gente, chá revelação de gente rica. Né? Com esses nomes bem grandões. Muitos balões. Fumaça, achei tudo Vocês gostaram? Gostei Eu fiquei arrepiadíssima Ai gente, que coisa Que coisa mais linda Olha, por mais que eles pareçam duas criancinhas Dois adolescentes Começando a vida Eles combinam, você não acha mãe? Combinam Eles são dois pequenininhos Aquela coisinha bem fofinha A gente viu aí no vídeo Que o João Gomes queria ser pai de uma menina Inclusive quando a gente deu a notícia Até aqui no programa da tarde Da gravidez da Ari Eles já tinham falado sobre a expectativa Que queria ser pai de uma menina e tudo Deixa eu pro próximo, viu João Gomes? Dessa vez vem o Jorge Quem sabe aí futuramente Vem a Aurora Ai, mas nossa, vai ser muito fofinho Vai ser um mini vaqueiro Mini vaqueiro Bonitinho Mas a gente não pode deixar de falar Que a internet não deixa de polemizar Foram polemizar os comentários Na senhorinha que entra É assim que é anunciado Eles estão se abraçando Cadê? Vamos ver de novo Todo mundo perguntando Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Aí o João Gomes foi explicar Ele foi explicar Que é uma ex-vizinha dele Do nada Ex-vizinha Ex-vizinha dele Que gosta muito dele E aí ela entrou Pra abraçar Só que a galera achou muito precipitada A hora que ela entrou Entendeu? É porque a internet Tem que polemizar com alguma coisinha Cadê? Cadê? Vamos ver a hora que ela entra É a ex-vizinha dele Que ele disse Ah, olha aí Essa aí, né? Aí a galera Meu Deus Ela não podia esperar mais um pouco Foi antes da mãe É Foi uma coisa assim Eles estavam se abraçando Aí teve toda essa polêmica Ele foi dizer quem era Mas o momento foi lindo Maravilhoso Lindo Foi lindo Ah, gente É porque às vezes você tá tão entusiasmada Ali no momento Mas nem se liga, né? Nessas coisas A internet gosta de polemizar mesmo Tem que achar uma coisa Pra poder falar Mas foi lindo aí o chá A revelação do João Gomes com a Ari E a gente deseja saúde Pra esse novo baby que vem Pra eles também Maturidade Discernimento das coisas, né? Então assim É uma maravilha É uma bênção de Deus A gente deseja todas as energias Maravilhosas do mundo Pra esse novo casalzinho, né? Que foi e voltou Foi e voltou E agora estão fixos E agora com um novo baby Para a honra e glória do Senhor Que bom, né? Que lindo Eu acho lindo Ah, eu também achei lindo Acontece isso É, e principalmente como a Amanda falou Maturidade, né? Eles que já tiveram Terminaram Idas e vindas Já terminaram, voltaram Agora com o bebê É totalmente diferente É saber lidar com os problemas Ao redor da família, né? Diga-se de passagem Mas é maturidade Muitas felicidades Que eu tenho certeza Que vai ser uma família linda Com certeza Falando nele, gente Do João Gomes Deixa eu aproveitar Pra dar um recadinho